E depois, quando a festa acabar, o que vai ser desta vida? Vai voltar ao que era antes de passar pela avenida Nem melhor, nem pior, porque não pode ser mais dolorida O que será desse reino de branco e azul quando a voz das pastoras emudecer? Quando o som da batida do surdo para, igual no coração, para de bater O que será desta torta bandeira que foi tão aplaudida? Amanhã, quando recomeçar a tristeza interrompida E esse reino que perdeu a coroa e a glória consentida Volta a ser camelo, viscateu ou garim Ou de ferro na mão, por aí reina Poderá ser mais outro que gente que cai E no ano que vem, ninguém vai notar E depois, quando a festa acabar, o que vai ser desta vida? Vai voltar ao que era antes de passar pela avenida Nem melhor, nem pior, nem pior, porque não pode ser mais dolorida Que será desse reino de branco e azul quando a voz das pastoras emudecer? Quando o som da batida do surdo para, igual no coração, para de bater Que será dessa torta bandeira que foi tão aplaudida? Amanhã, quando recomeçar a tristeza interrompida E esse reino que perdeu a coroa e a glória consentida Volta a ser camelo, viscateu ou garim Ou de ferro na mão, por aí reina Poderá ser mais outro que gente que cai E no ano que vem, ninguém vai notar Que será deste reino de branco e azul Quando a voz das pastoras emudecer? Quando o som da batida do surdo para, igual no coração, para de bater Quando o som da batida do surdo para, igual no coração, para de bater Quando o som da batida do surdo para, igual no coração, para de bater